Tanto saio sem ser a primeira vez E tu mano quisermos recorrer E no silêncio isto até o pôr sobrer E assim apareciste na cala para reviver Porque é secreto que o teu regresso De aquele momento que todo é bonito Porque é secreto que o teu regresso De aquele momento que todo é bonito Tanto saio sem ser a primeira vez E se o teu regresso 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 Tanto saio sem ser a primeira vez E se o teu regresso 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL